Olá, é um prazer muito grande estar mais uma vez com você da Força-Tarefa de Alimentos Funcionais da IUSI Brasil. E antes de mais nada, eu queria cumprimentar o professor, doutor Franco Lajolo, um verdadeiro ícone da nutrição no Brasil, um grande amigo pessoal e que mantém firme, apesar de todas as dificuldades que nós estamos vivenciando no momento, a sua liderança nesta área. Obrigado pelo convite, professor Lajolo. Vamos falar sobre o papel do microbioma e, nesse sentido, meus conflitos de interesse são inexistentes para a presente aula. Observem que há uma enorme expansão do estudo do microbioma, particularmente embaixo do microbioma intestinal, e isso diz respeito ao sequenciamento genético deste microbioma. Com novas técnicas genéticas, Soschgan e 16S, foi possível nós compreendermos o papel do viroma, cada vez mais, do microbioma, dos fungos, dos parasitas e, claro, do bacterioma, que ocupa uma enorme quantidade desses micro-organismos. No nosso organismo, habitam trilhões de micro-organismos, principalmente no intestino grosso, mas, diferente do que se pensava há 10, 11 anos atrás, com o livro da Alana Collen, hoje se admite que a razão entre células bacterianas e humanas seja de um para um. E, se nós admitirmos em torno de mil espécies bacterianas no intestino, nós teremos uma quantidade maior de um genoma bacteriano do que o nosso mesmo, 25 vezes mais. E, se considerarmos que, por trás de cada gen, tem uma molécula, nós podemos imaginar que o intestino abriga um órgão virtual dentro de si. Na realidade, nós sabemos que a microbiota de cada indivíduo é única, como se fosse uma impressão digital. E nós não podemos viver sem o nosso microbioma. Na realidade, o nosso microbioma é autóctone e é específico aos nichos ecológicos que ocupa. E cada um de nós tem uma simbiose única, uma microbiota reconhecida como sendo o próprio componente do self. Um bom exemplo disso é feito em animais germ-free e comparados com animais nascidos de parto normal e mantidos em ambiente comum. Observem que, no neonato germ-free, a atividade celular, turnover da célula mucosa, a própria celularidade da lâmina própria, assim como o IgA e a parede muscular, são todas prejudicadas em relação ao da direita, que é uma presença de microbiota. Ou seja, a microbiota modula e faz com que se desenvolva o nosso sistema imunológico. Quando nós observamos as diferenças, nós vamos ver que existem diferenças entre os gêneros, assim como nas diferentes idades. Mas, este diapositivo nos ajuda a mostrar, de uma certa maneira, a dispersão da microbiota entre um casal e seus filhos, assim como ele aponta em gráficos de componente principal, as modificações e as semelhanças das microbiotas em azul do homem e em vermelho da mulher, na pele, na boca, as semelhanças, assim como entre o casal e os seus filhos. Então, a mucosa intestinal acaba sendo uma interface entre o meio ambiente e o sistema imunológico. Isto é determinado por uma série de fatores determinantes, como o tipo de nascimento, aleitamento, a idade gestacional, hospitalização e antibióticos. Existem diferenças entre os gêneros, assim como o que é medido em diferentes regiões do organismo. Então, por exemplo, em homens, no palo do duro, predominam hemófilos e no dorso da língua a flavobacteriacea. Já nas mulheres, no dorso da língua, predomina os treptococos, enquanto que no vinco retroalicular de homens é propinibacterium e no de mulheres é moracelacea e estafilococos. Mas, ao se considerar duas pessoas do mesmo sexo, da mesma idade, do mesmo peso e da mesma altura, nós vamos verificar que elas têm uma microbioma diferente em cada região do organismo, como bem exemplificado por Gilbert. Além do que, nós sabemos que a nossa microbiota, e aqui estamos falando da intestinal, ela vai se modificando perante a evolução da idade e perante também o tipo de alimentação que ingerimos, assim como distintas condições de saúde. Antibióticos exercem uma grande modificação na microbiota, assim como a desnutrição. Um bom exemplo do parto normal com leite materno, a esquerda mostra o enriquecimento dos bifidobactérias com baixa quantidade de coliformes e bacteroides. Mas, à direita, nós vemos que aqueles bebês nascidos por cesárea e alimentados com fórmula infantil têm já um nível de bifidobactéria, coliformes e bacteroides. A menor exposição de bebês e crianças durante a infância leva aqui a... que está sendo responsabilizada por doenças inflamatórias e imunológicas, não só que possam aparecer na infância, como mais tardiamente também. Então, nós temos um momento onde, por situações adequadas de alimentação, de estilo de vida, ausência de tabagismo, álcool em moderação, nós poderemos ter uma microbiota intestinal benéfica. Essa microbiota, ela tem uma qualidade de resiliência, ou seja, as bactérias comensais agem contra as bactérias patogênicas e, com isso, a composição da microbiota, ela se mantém relativamente estável. Mas ela vai mudar, isso sim, em função de mudança alimentar e nutricional. Então, nós poderemos ter uma situação de alta diversidade, que é o adequado para uma microbiota intestinal, ou seja, muitas espécies com representações distintas, ou nós poderemos ter uma situação de baixa diversidade dessa microbiota, e isso em função de uma série de condições do sistema do hospedeiro e do estímulo externo. Esta baixa biodiversidade, ela possibilita a invasão de patógenos. Mas a nossa microbiota intestinal, quando saudável, nos entrega uma série de benefícios. Se não, vejamos. Os comensais e simbióticos competem com os enteropatógenos pelos alimentos que ingerimos. Eles são capazes de ter um antagonismo direto através da produção de substâncias bacteriocinas, uma produção como a reuterina do reutere. Além disso, eles, trabalhando em conjunto, são capazes de modular determinados substratos e produzir substâncias úteis para a saúde, como, por exemplo, vitamina K, vitamina B12, ácidos graxos de cadeia curta. Eles, ao atapetarem o cólon, eles fazem uma exclusão competitiva, ou seja, não deixam bactérias enteropatogênicas se aproximarem, e, ao mesmo tempo, eles vão fazer o reforço das tight junctions, aumentando a impermeabilidade intestinal, aumentando a integridade da mucosa, aumentando o muco, aumentando o IGA, e, além disso, eles são capazes de modular o sistema imunológico por conta de uma tolerância imunológica, graças a uma conversação cruzada permanente entre o nosso sistema GAUT e as bactérias que vivem na luz intestinal, e, com isso, reduzir a inflamação. Hoje se admite que existem relações de dupla mão de direção entre a nossa alimentação, entre o hospedeiro, na sua imunidade, e entre a microbiota intestinal. Então, é muito importante que se entenda que as alterações podem acontecer em direções distintas. Portanto, em resumo, o que nós vamos ter é que uma alteração da dieta pode levar a modificações da microbiota, e isso pode modificar determinados metabólicos que vão atuar sobre diferentes sistemas, como o sistema neurológico, imunológico e endócrino. Mais uma vez, dieta e microbiota podem influenciar funções intestinais com repercussão local e sistêmica. Um bom exemplo disso é a interação mostrada entre o eixo intestino-cérebro, já conhecido há décadas, mas agora com a influência da microbiota. Ou seja, o cérebro é capaz de influenciar a microbiota intestinal. Como? Por alteração do hábito microbiano normal. O estresse é capaz de levar modificações fisiológicas, epiteliais, no muco e na própria motilidade intestinal, que criam novos eco-nichos para a microbiota intestinal. Por sua vez, essa microbiota intestinal modificada é capaz de produzir outros metabólicos que, seja pelo nervo vago, seja pela corrente sanguínea ou por influência hormonal, vão influenciar o sistema nervoso central. E com isso, ativar circuitos aferentes neurais do cérebro. E aí nós estamos vendo a influência da microbiota intestinal no cérebro e no comportamento. Nós, quando falamos em microbiota intestinal saudável, nós estamos falando de efeitos sobre a nutrição e o metabolismo, inibição do crescimento, função de barreira, prevenção do crescimento de patógenos e uma conversação cruzada com o sistema imunológico. No entanto, isso pode ser modificado, seja através de hábitos higiênicos, as situações familiares e infecções, uso de antibióticos e vacinas, a dieta, como já mencionamos, poluição, calor e estilo de vida como sedentarismo. Isso tudo vai e pode alterar a nossa microbiota. De modo que nós podemos ter um padrão que vai desde um adulto saudável para uma desbiose na doença. Se nós olharmos esses dois, nós vemos que no caso do adulto, há uma modificação dos filos que em relação à doença. E principalmente no envelhecimento, isso também está modificado. Particularmente no envelhecimento, existe uma situação que aumenta o filo proteobactérias e há uma redução dos firmicutes. Há um relativo aumento dos bacteroidetes, principalmente à custa da prevotela. Além disso, nós vamos encontrar redução da diversidade, declínio de micro-organismos benéficos, como aumento de bactérias anaeróbias e diminuição de ácidos graxos de cadeia curta. No entanto, há que se lembrar que vai sempre existir uma variabilidade interindividual, por conta de peso, altura, o local uso de antibióticos e da própria dieta. Vejamos o exemplo de uma ação da dieta sobre a microbiota intestinal. Trata-se de pacientes que têm doença inflamatória intestinal e eles podem estar ingerindo uma quantidade distinta de antioxidantes, de ômega 3, de gorduras. E nós vemos que aí se associa, pelo menos, a uma redução de clostridium firmicutes e aumentam os bacteroidetes e proteobactérias. Um outro ponto bem estudado recentemente é o papel do exercício em modular uma microbiota saudável. Ou seja, existe uma conversação cruzada intensa entre exercícios físicos e resposta neuroendócrina a respeito, envolvendo o eixo hipotálamo, hipopisário e adrenal. E esta situação do exercício e a microbiota vai num loop com feedback positivo. Contudo, tem que lembrar que isso é útil num estresse moderado. Mas quando nós temos um estresse exagerado, extenuante, olímpico, aí nós vamos ter uma situação bastante mais grave com alterações biológicas e de microbiota que ainda estão em estudo. A microbiota, em equilíbrio, tem funções benéficas, como nós já mencionamos. E nesse caso, nós estamos falando de bactérias do filho firmicutes, nós estamos falando de bifidobactérias, nós estamos falando de Ackermansia, Roseburia e Fecalipacterium prausnitsi, que são associadas à produção de ácidos graxos de cadeia curta, elas diminuem a permeabilidade intestinal e aumento de diversidade. No entanto, quando nós temos uma disbiose, a gente perde essas funções benéficas já mencionadas e aparecem outras, como, por exemplo, os bacteroides dorei, o Eubacterium rectale, os Clostridium perfringens. Há uma diminuição de bacteroides de Ackermansia e de Enterococcus, assim como de Fecalipacterium prausnitsi. Assim, quando nós temos uma relação de microbiota saudável e disbiótica, nós podemos ver que na disbiose nós vamos ter a presença do desenvolvimento de algumas doenças metabólicas, a redução das Thai Junctions, o aumento de células caliciformes, placas de Peyer anormal e uma resposta imunológica alterada no sentido de inflamação. Torna-se muito interessante fazer a taxonomia da microbiota. Isso permitiu saber que a comunidade bacteriana tem um pequeno número de espécies muito abundantes, ricas, e um grande número de espécies raras e de baixa abundância. E é nesse sentido que vale a pena se avaliar o microbioma intestinal, que no caso é feita através da colheita de material fecal, extrai-se o DNA e se pode fazer ou o sequenciamento de um único gen alvo, ou através de um sequenciamento de metagenômica, que são sequências curtas de todo o DNA fecal obtido. Essa análise por 16S RNA, tem esse nome, mas ele é DNA, se vale deste gene ribossômico que dispõe de regiões multivariáveis, como a V3, V4 e outras, aqui achureadas, que uma vez sequenciadas, dá mais ou menos uns 3.500 pares de base, permitem comparar os resultados obtidos com bases disponíveis de bibliotecas, como a Silva, Green Jeans, e com isso estabelecer uma série de observações, como por exemplo, os filhos, como por exemplo, os gêneros, as espécies, e também, se for possível, estabelecer uma assinatura do perfil microbiológico, que permite aí, olhando na literatura pertinente, comparar os resultados obtidos com os disponíveis da literatura. Basicamente, o que vai se buscar é a distorção entre os filhos, a redução da riqueza e diversidade, diminuição de bactérias marcadoras de saúde intestinal e a presença de bactérias patógenas. Na literatura, existem uma pleia de situações de distúrbios de saúde, e mesmo doenças associadas à microbiota intestinal. Não só as do trato digestivo por si só, mas também à distância, como doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, doenças endócrinas, obesidade, até mesmo artrite e condições ósseas, além do câncer. Então, nós vemos aqui, já existem estas associações, ainda não se conseguiu chegar no nível de causalidade, é possível que isso esteja mais para o futuro, mas nós já vemos que, em várias situações mencionadas, a modificação da microbiota intestinal atuando sobre o sistema imunológico e, principalmente, deflagrando respostas do tipo TH17 inflamatórias está associada a doenças. O futuro aponta que vai ser necessário uma integração entre microbiota, metabolômica, proteômica, diferentes modelos que incluem vias metabólicas, vias regulatórias, produção de proteínas e comunidades microbianas. Então, nós vamos, provavelmente, em alguns anos, chegar a uma biologia microbiana preditiva. E um bom exemplo disso é um estudo bastante recente, onde indivíduos portadores de doença inflamatória intestinal, em vermelho, doença de Crohn, em laranja, reclitucerativa, foram comparados com pacientes ou indivíduos controles sem doença inflamatória. O gráfico de componente principal aponta claramente como os pacientes de Crohn se destacaram dos demais. Mas o que eu gostaria de mostrar nesse momento é um avanço aonde os autores foram capazes de correlacionar, utilizando-se de metabolômica não target e da microbiota anteriormente mostrada por shotgun em amostras fecais. E eles perceberam que várias espécies bacterianas participam da síntese de uma mesma enzima. E, por exemplo, a enzima piruvatossintase, ela está enriquecida, como nós vemos aqui, nos controles. Os controles estão mostrados à esquerda aqui. E o tipo de abundância da espécie pode diferenciar retocolite, doença de Crohn e controles. Se não vejamos na ATPase importadora de magnésio, que está bastante elevada nos controles, e a custa da produção pelo ruminococcus gravus, na tabela da direita em vermelho. Vejam que a doença de Crohn no centro não tem praticamente esta enzima ou muito pouco. Assim como a retocolite tem menos. Já a liase amonietalonamina ou a redutase da glutationa de sulfito, que são produzidas pela Xelixia coli, estão muito presentes no controle, pouco presentes no retocolite, mas ausentes na doença de Crohn. O que isso aponta? Que nós vamos conseguir, através da metagenômica, muitas informações. Primeiro, distinguir entre doença de Crohn e retocolite, em casos de difícil diagnóstico, utilizando estes métodos, mas além disso, saber o que é que vai ser necessário no futuro oferecer a esses pacientes. Então, em conclusão, nós poderíamos dizer que nossos microbiomas são autóctonos e específicos aos nichos ecológicos que ocupam. A simbiose é única. A microbiota é reconhecida como a componente do self. Nós somos juntos, portanto, vamos cuidar da nossa microbiota. E o que comemos é que vai garantir o tipo de microbiota que temos, mas ela vai se modificar com a dieta, idade, medicamentos. Existe uma associação clara entre saúde e microbiota intestinal saudável, assim como existe também a associação entre doenças e microbiota intestinal alterado. E a ciência da microbiota está em franca expansão. Convido a todos para conhecerem o maior portal de nutrição da América Latina, em termos de informações para profissionais da saúde em azul, e para todos em vermelho. Assim como conhecerem os nossos cursos do ganepeducação.com.br e o maior, completo e indispensável coleção de vídeos para nutrição no GANEP Play. Agradeço muito a atenção de todos e cumprimento mais uma vez a Ilse e o professor Franco Lajolo pela maravilhosa iniciativa. Obrigado. 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 Obrigado.